Vou te dizer A palavra merece, não pode parar de crescer A vitória é nossa, então vamos juntos Buscando sempre o melhor pra você Quer saber, é assim que vai ser Márcio Carneiro, vereador e tamo junto Agora é Márcio Carneiro, vote 23 1, 2, 3 Voto consciente, é voto seguro Pra continuar, para a puada sempre em frente Agora é Márcio Carneiro, vote 23 1, 2, 3 Voto consciente, é voto seguro Pra continuar, para a puada sempre em frente Vote 23, 1, 2, 3 Vou! Márcio Carneiro, sou mais você Número 23, 1, 2, 3 Vou te dizer Você sempre vai poder contar comigo Sou mais você e também sou teu amigo Mais uma vez, lado a lado, vamos lá Agora a puada merece, não pode parar de crescer A vitória é nossa, então vamos juntos Buscando sempre o melhor pra você Quer saber, é assim que vai ser Márcio Carneiro, vereador e tamo junto Agora é Márcio Carneiro, vote 23 1, 2, 3 Voto consciente, é voto seguro Pra continuar, para a puada sempre em frente Agora é Márcio Carneiro, vote 23 1, 2, 3 Voto consciente, é voto seguro Pra continuar, para a puada sempre em frente Vote 23, 1, 2, 3 Voto consciente, é voto seguro